Overkill e Bomber, dois discos maravilhosos do Motorhead que fazem 40 anos de aniversário agora em 2019. Esse é o assunto desse vídeo. Meu amigo e minha amiga, antes de qualquer coisa eu quero agradecer imensamente a você que se inscreveu no canal e esse agradecimento é especial porque o canal aqui ultrapassou a barreira dos 100 mil inscritos o que é uma enormidade para o tipo de assunto, para o tipo de sinceridade que eu uso aqui. Então eu quero agradecer de público a todo mundo que se inscreveu aqui no canal, a toda a equipe que trabalha comigo Fábio Cristianini, Rodrigo Barta, o pessoal da ONG Ambientalizando. Eu quero agradecer a todo mundo que fez esse sonho possível aqui, né? De ter esse canal e ter mais de 100 mil inscritos, tá bom? Então muito obrigado a todo mundo envolvido e principalmente a você que se inscreveu aqui no canal, beleza? Bom, então aproveita que o nosso canal ultrapassou os 100 mil assinantes e faça aqui a sua inscrição, a sua assinatura aqui para você acompanhar tudo que a gente está fazendo aqui. Você já sabe como é que faz. Vai lá, clica ali e está tudo ótimo. Vamos lá. E o nosso assunto de hoje é o 40º aniversário, não apenas de um disco, mas de dois discos maravilhosos lançados pela mesma banda. Estou falando de Overkill e Bomber, os dois álbuns maravilhosos do Motörhead que foram lançados em 1979. O Overkill em março e o Bomber, se eu não me engano, em outubro. Bomber, inclusive, que foi o primeiro disco do Motörhead a ser lançado no Brasil. E causou um impacto muito grande, mas eu vou falar isso daqui a pouquinho. Bom, para começar, eu quero falar a respeito do Overkill, né? E você tem que entender que a banda tinha acabado de assinar um contrato com a Bronze Records, né? Que era a gravadora na época do Uriah Ripp e do Manfred Mann's Earth Band. E o que que acontece? E quando eles assinaram o contrato, uma das primeiras providências foi colocar o grupo para gravar um compacto. E eles resolveram gravar, ou melhor, regravar um grande sucesso do grupo The Kingsman, que eles tinham soltado em 1963, que era aquela música Louie Louie. E tinha, se eu não me engano, no lado B, uma dessas músicas aqui, que era Tear You Down, era o lado B. E aí o que acontece? Eles soltaram esse compacto, e esse compacto fez um sucesso até mesmo maior do que o primeiro álbum do Motörhead. Isso deu uma animada, tanto na banda quanto na gravadora, e eles resolveram, então, investir nesse sucesso que já tinha começado a se tornar um pouquinho maior, a ponto de Louie Louie ter levado o Motörhead a fazer aquele playback no Top of the Pops, que era uma espécie de parada de sucesso da BBC na época, e era o programa em que só quem estava nas paradas, só quem estava vendendo bem, participava. E o Motörhead participou pela primeira vez fazendo um playback de Louie Louie. Então era sinal de que o compacto estava indo muito bem nas paradas. Para você ter uma ideia do sucesso que esse compacto fez, a gravadora anterior chegou até a relançar o primeiro disco do Motörhead, aqui ó, que é esse aqui ó, né? Tentando pegar aquela carona, a famosa carona no sucesso, né? Então o que acontece? Aí rolou esse certo buchicho, né? E aí a banda entrou em estúdio para gravar o que seria esse espetacular Overkill. Essa edição aqui, essa é mais uma daquelas edições da Kessler, que foram remasterizadas com bônus, assim, o som é sensacional, é muito legal. O Motörhead na época, cara, você tem uma ideia, eles estavam sem dinheiro totalmente. Tem inclusive uma história muito engraçada, cara, que no dia da apresentação, que foi ao ar o Motörhead no Top of the Pops, os caras da banda foram avisados e o Ed Clark, bicho, ele fazia uns bicos pintando apartamentos e casas. E aí ele estava fazendo o trabalho dele à noite e ele pediu permissão para a família que ele estava pintando a casa se ele poderia assistir na televisão a participação dele no Top of the Pops junto com o Motörhead. Então, assim, o Ed contava essa história dizendo que ele ficou na sala, no meio da sala da família, da casa onde ele estava pintando, né? Assistindo com a família a apresentação dele com o Motörhead no Top of the Pops, ele com um macacão todo sujo de tinta e com um pincel na mão. Isso ia ter sido uma cena realmente hilária, né? E aí foi nessa época que o Motörhead começou a angariar um grupo maior de fãs, você está entendendo? E aí eles entraram em estúdio para gravar o Overkill. Eu vou até tirar aqui para mostrar direitinho a capa, para mostrar para o teu filho, olha, capa sensacional. E esse sucesso do Motörhead, ele surpreendeu até mesmo o presidente da Bronze, né? Que era o Gary Brown, que é um cara que não acreditava de forma nenhuma que aquele compacto do Louie Louie podia chamar a atenção. E aí foi nessa época da apresentação também que o Leme começou a criar um certo culto em torno dele, com aquela imagem de rocker, né? Aquela coisa rebelde, né? Que ia bem contra todo aquele padrão limpinho do rock e do pop no final dos anos 70. E aí tem um detalhe fundamental para a sonoridade do Overkill, que realmente tem um som maravilhoso esse disco, que é a produção do Jimmy Miller, que era um cultuado produtor, inclusive ele tinha gravado os melhores discos dos Stones, né? O Berger's Banquet, o Lady Bleed, o Stick Fingers, o Exile Main Street, o Goat's Head Soap. Então, assim, toda a grande produção dos Rolling Stones no final dos anos 60, comecei nos anos 70, foi produzida pelo Jimmy Miller. E aí a gravadora bancou a grana para o Jimmy Miller produzir esse disco e ele fez um trabalho simplesmente maravilhoso nesse álbum. Para você ter uma ideia, o impacto desse disco foi tão grande que eles resolveram soltar, inclusive, a faixa de abertura, que é a lendária Overkill, em compacto. E o compacto vendeu tão bem que eles voltaram para o Top of the Pops para apresentar a Overkill. Imagina, no meio de todos aqueles cantores pop aparece o Motorhead tocando Overkill, com aquela entrada de dois bumbos maravilhosa, que aliás é uma história que eu vou contar daqui a pouquinho para vocês a respeito disso. Antes de eu continuar com essa conversa, presta atenção nessa mensagem fundamental que eu tenho para você, que é pai e mãe e está preocupado com o planeta que seus filhos vão herdar. e está cheio de lixo plástico. Presta atenção. Se você não tomar consciência do que está acontecendo no Brasil e no mundo a respeito do lixo plástico e de toda a poluição causada por ele, pode apostar que os seus filhos e os seus netos vão chafurdar num mundo extremamente poluído e inogêneo. E além de nós estarmos cercados de todo esse lixo, ficamos sabendo agora, por intermédio de algumas pesquisas e estudos científicos, que nós estamos ingerindo micropartículas de plástico que estão contidas em 90% do sal de cozinha que é comercializado no planeta. Estamos ingerindo lixo. Ou você se une nessa causa contra o lixo plástico e a total ausência de um descarte civilizado, ou você será cúmplice da poluição total do ambiente em que os seus filhos e os seus netos vão viver. E certamente isso será causa de muitas e muitas doenças. E esse futuro poluído está muito mais próximo do que você imagina. Você quer carregar esse tipo de culpa? Eu não. É por isso que o meu apoio a ONG Ambientalizando é total. E você deveria fazer o mesmo. Então, esse disco aqui tem umas histórias muito curiosas. Primeiro, com relação à música Overkill, que começa com aqueles dois bumbos maravilhosos do Filt Animal Taylor. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Pra mim, o marco zero do Thrash Metal é Overkill. Eu acho que assim, tudo que veio de Thrash Metal, que você conhece, surgiu a partir de Overkill, da velocidade absurda que essa música tem, e dos dois bumbos do Animal Taylor. Eu, sinceramente, eu não lembro, eu posso até estar enganado, mas assim, eu não lembro de ter ouvido uma música com esses dois bumbos tocados nessa velocidade absurda que era Overkill. E o mais incrível é que o Animal Taylor, ele resolveu colocar esses dois bumbos, assim, se eu não me engano, um dia antes deles entrarem no estúdio pra gravar o disco. porque a música, originalmente, ela tinha um esboço que não tinha essa velocidade e também não tinha os dois bumbos. E aí ele começou, pintou lá um outro bumbo, ele resolveu treinar muito rapidamente, e aí o Leme e o Eddie Clark, que era o guitarrista, eles ouviram aquilo e falaram, cara, vamos fazer Overkill desse jeito. Então, a música só se tornou aquilo que a gente é, aquele clássico inquestionável, porque o Animal Taylor resolveu, acho que um ou dois dias antes, entrar no estúdio, resolveu colocar aquilo, treinar aquilo com dois bumbos, que é realmente um negócio sensacional e virou essa música antológica. O Leme também, ele contava que a letra de Metrópolis também, que é uma canção maravilhosa desse disco, que inclusive permaneceu no repertório do Motörhead durante toda a carreira, ele costumava dizer que ele escreveu a letra em cinco minutos. Ele tinha acabado de sair do cinema, ele tinha assistido ao filme Metrópolis, do Fritz Lang, dirigido pelo Fritz Lang, e ele assim, voltando para casa, meio que de ônibus, o cara rascunhou a letra, disse que em cinco minutos estava pronto. Esse disco aqui tem uma faixa muito legal, e aí é uma das melhores, que é No Class. Mas você precisa saber que No Class, na verdade, é Touch do ZZ Top, com outra letra praticamente, e um outro refrão, você está entendendo? Porque é mais um plágio descarado. E eu até hoje me pergunto por que o ZZ Top não resolveu processar o Motörhead por isso, né? Deve ser algum tipo de camaradagem, porque realmente No Class é um plágio descarado de Touch do ZZ Top. O Leme também dizia que ele adoraria que uma das melhores faixas desse disco aqui, que é I'll Be Your Sister, fosse cantada pela Tina Turner. Coisa maluca, né, meu? Pois é. Inclusive, ele dizia que essa música foi composta pensando nela, e que ele adoraria que ela cantasse essa canção. e obviamente isso não aconteceu, mas teria sido um negócio muito bizarro e muito legal. Tem uma ótima canção desse disco também, chamada Damage Case, que ela foi também composta em parceria com o Mick Farren, que era vocalista de um grupo chamado The Deviants, que era uma banda razoavelmente famosa no comecinho dos anos 70, ali no underground londrino, principalmente porque o Mick Farren era um jornalista musical muito conceituado na época, né? E é uma música muito legal. E foi aqui nesse disco que a gente percebeu que o Leme tocava o contrabaixo dele, não daquela maneira convencional, com aquela sonoridade que todo mundo conhecia, mas ele tocava como se fosse uma segunda guitarra, né? E isso foi um estilo que depois se perpetuou ao longo de toda a carreira da banda. Na verdade, pra mim, o Motorhead nunca teve um baixo, ele tinha, na verdade, duas guitarras, né? Uma delas soando mais grave, que era aquela timbragem agressiva e maravilhosa do baixo do Leme. E aí, o que é que aconteceu? Como esse sucesso do Overkill tirou o grupo do limbo e começou a dar uma projeção maior, o que é que os caras da Bronze Records e a própria banda resolveram fazer? Entrar em estúdio de novo pra gravar um outro disco naquele mesmo ano. Que era, ou não era, na verdade, uma coisa inédita, né? Porque o Black Sabbath já tinha feito isso com o primeiro álbum e o Paranoid lançado em 1970. E antes do Black Sabbath, o Led Zeppelin tinha lançado o Led Zeppelin 1 e o Led Zeppelin 2 em 1969. Então, não era algo inédito. Mas aí, o grupo entrou em estúdio pra gravar esse disco também, que é maravilhoso aqui até lá. Que é o Bomber. Que tem também umas canções sensacionais. Só que esse disco tem um probleminha. Eu não gosto de fazer comparações entre discos porque eu acho isso uma coisa meio injusta. Mas é inegável que o som de bateria desse disco tá muito mais magrinho, sem peso, se a gente comparar com aquela sonoridade espetacular do Overkill. E isso, na verdade, aconteceu porque eles resolveram continuar trabalhando com o Jimmy Miller na produção. Só que o Jimmy Miller estava cada vez mais afundado na heroína. Que, aliás, foi o motivo pelo qual ele foi despedido dos Rolling Stones. De trabalhar com os Rolling Stones. E nessa época, cara, ele estava afundado total na heroína. E frequentemente, cara, o cara desmaiava na sala de gravação. Ali em frente à mesa de som. O cara começava a cochilar. E evidentemente que essa produção acabou sendo comprometida. E o sinal mais evidente disso é na sonoridade de bateria. As músicas do disco são espetaculares. Você tem Dead Man, Tell No Tales. Tem Low Man. Sharp Shooter. O que mais aqui? Pô, tem Stone Dead Forever. E, obviamente, Bomber, né? Que é um clássico maravilhoso. O repertório é maravilhoso. Mas se você for comparar com a sonoridade do Overkill, ele é um disco um pouquinho mais magrinho. E foi o primeiro disco do Motorhead a ser lançado aqui no Brasil. Cara, eu lembro... Cara, eu lembro quando eu comprei esse disco. Primeiro que eu comprei pela capa, né? A capa é espetacular, né? A gente não tinha a menor ideia do que se tratava. Porque na época não tinha internet, a gente não tinha informação. Então, cara, quando eu comprei esse disco que eu ouvi as músicas, eu fiquei simplesmente de queixo caído. Principalmente pela maneira como o Phil Animal Taylor ele tocava a bateria porque ele tocava de um jeito meio estranho. Ele fazia um... o que a gente chama de um chacupão meio esquisito, assim. E fazia umas viradas que você tinha certeza que a virada ia dar errado. Mas assim, ele dava um jeito de consertar. Era uma maneira muito maluca de tocar bateria e que de uma certa forma causou um apreço junto com os punks. Aliás, o Motorhead foi uma das raríssimas bandas que foram poupadas da ira dos punks naquela época. Tanto que você pode reparar que você pode perguntar para qualquer cara que curte punk rock ou que é um legítimo punk o cara vai dizer que ele adora o Motorhead. É uma banda que tinha um apreço muito grande entre essa turma dos moicanos. E esse disco tem um detalhe muito legal. A edição original inglesa foi lançada em vinil azul. E eu estou há décadas tentando encontrar essa edição e eu não consigo. É um disco muito raro. E uma coisa muito interessante é que na Inglaterra esse disco fez mais sucesso do que o Overkill. Primeiro porque na turnê de divulgação desse álbum do shows na turnê essas músicas aqui soavam completamente mais pesadas. Você pode reparar o Bomber por exemplo é um petardo aqui. Quando você ouve aquele álbum ao vivo o No Sleep Until Hammersmith você vai reparar que as músicas soam exatamente muito mais pesadas do que nesse disco aqui. E óbvio que na turnê foi quando eles começaram a colocar aquele bombardeiro feito de tubulações metálicas junto com umas polias que os caras ficavam manuseando e aquilo no show era um bombardeiro de 12 metros de comprimento. Então ele ficava fazendo os movimentos aqui. É uma coisa espetacular de assistir na época isso. Maravilhoso. Esse disco aqui tem uma curiosidade aqui. Tem uma música chamada Step Down que quem canta é o guitarrista o Eddie Clark o Fast Eddie Clark. E ele só canta essa música cara porque o Leme ficou de saco cheio de tanta ciumeira do Eddie Clark com relação a atenção que a imprensa dava ao Leme e não aos outros caras da banda. Então o Leme chegou e falou assim ok, então canta essa música para você satisfazer a tua vontade de aparecer. E ele canta a música é uma música legal. Os vocais não são ruins não. A música é mais legal que o vocal. E eu nem preciso dizer que tanto o Overkill quanto o Bomber foram discos fundamentais para o surgimento daquilo que a gente passou a conhecer como New Wave of British Heavy Metal que deu ao mundo o Iron Maiden o Saxon todas aquelas bandas geniais. E eu não poderia evidentemente deixar de fazer esse vídeo aqui em tributo a dois discos importantíssimos para todos nós Overkill e o Bomber. Pois bem meu amigo e minha amiga esse então foi o vídeo dessa semana espero que vocês tenham gostado não esqueçam de deixar aqui nos comentários as impressões que vocês têm a respeito desses dois discos maravilhosos e a gente volta na semana que vem com mais um vídeo com um assunto bem legal aqui no nosso canal. Tá bom? Então um abração e muito obrigado a você que assinou o canal que se inscreveu e fez com que a gente rompesse essa barreira dos 100 mil assinantes. Isso para nós é muito importante. Tá bom? Um abração e até a próxima.